O Alice Junta trouxe o amor ao Palácio Nacional de Quellus, um recital apaixonado na voz da meso-soprano, que foi recentemente nomeada Cantora do Ano no International Opera Awards. Num concerto inspirador, onde as várias fases do amor foram protagonistas, o Alice fez jus a uma carreira de sucesso que ontem abrilhantou o Festival de Música de Sintra. Quase a chegar ao fim, o festival contou com um programa de luz com direção artística de Gabriela Canavilhas, uma edição com enfoque na palavra e no texto poético-literário, cujo objetivo foi trazer de volta à Sintra a magia da música, um encontro das artes dos sons e das letras com uma oferta cultural de prestígio que passou por vários locais do concelho. Ao todo, foram 19 concertos e 5 orquestras com participações de grande relevo internacional, a música, nas mais variadas interpretações, num cenário único e inspirador, que ao longo de duas semanas se fez ouvir nesta montanha mágica. Música 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 Música